Expo Cristão 2017 Cantora Stephanie Cristina Aqui na Sony Louvando a Deus pela sua vida O que você está achando aqui da feira? Olha, minha feira é uma experiência muito incrível E eu estou adorando tudo isso E o meu CD já está aqui na Sony E eu estou louca para colocar as mãozinhas no meu CD Porque eu não vim ainda E adquiro a você, porque está incrível Qual o título do CD? Herdeiro E o primeiro CD? Agora é minha vez Agora é minha vez Isso, e a minha história é de muito esforço, de muito suor Os meus pais são feirantes E eu fico muito alegre Porque a presença de Deus se move Quando eu louvo, quando exalto E os jovens, meu público é jovem E os jovens de hoje em dia Estão sendo impactados através do meu louvor E eu louvo muito a presença do Senhor por isso Conta pra gente Você é de São Paulo mesmo? Não, eu sou do Espírito Santo, sou capixaba É, só mora perto da praia também ou não? Sim, minha casa é aqui E a praia está tipo na frente É muito incrível E o Garbom, Espírito Santo Ótimo, muito bom, ótimo E está gostando aqui de São Paulo A feira Expo Cristã É a primeira que você vem? Sim, é a primeira Expo Cristã que eu venho É a primeira vez E é a primeira experiência incrível Então se você não vem Se você não veio Pode ter certeza que nas próximas Você tem que vir Porque está incrível Diz o contato aí pessoal da Expo Cristã Pessoal que as redes sociais Para te achar Bem, meu Instagram é a cantora Estefani Cristina Oficial Meu Instagram E o Facebook é Estefani Cristina Então corre lá, tá bom? Porque está incrível E me segue no Instagram Deus te abençoe Obrigado pela sua presença Obrigada a vocês, tá bom? Muito obrigada Amém Deus abençoe vocês Beijo Expo Cristã 2017 Programa Viva Brasil Dias melhores Virão Tchau 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 Tchau